Aqui quem fala é o Arthur, e hoje eu tô trazendo um vídeo diferente hoje pra vocês. É um bonequinho que corre com a espada, esse vídeo é muito engraçado. Nossa, olha, o que que eu tô fazendo? I run, I run, vamos ver, né? Tá aqui, ó, vem. Uh, cala aí embaixo, pô. Nossa! Viu, eu falei pra vocês que é muito diferente. Faltam essas coisas aqui com a sua memória. Nossa, vocês viram? Aqui, não, 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 não pode ter muito. Não, por favor, me ajuda, me ajuda, gente. Toma, gente, antes de eu matar uma pessoa, deixa o Gostain. Vai, 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 vai. Vai, 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 dá tempo, dá tempo, gente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aee. Aqui, deixa o Gostain. vai receber esse jogo. Eu vou mostrar como baixar. Eu vou derribar ele, eu vou derribar ele. Aqui, bonequinho. Consegui, galera. Deixa eu ver. Gente, qual eu escolho? Pulando não dá muito. Nossa, esse daqui é muito louco, gente. Aqui. Nossa. Eu avisei, galera, que esse daqui é muito louco. Eu tenho uma ideia. Nossa. Seu folgado, seu arqueiro. Vamos ver o que você vai ver. Que baita, galera. Calma, galera. Não tem. Uhul. Vamos tentar. Não sei. Outra. Toma, toma. 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 Ai, mano. Vai, galera. Me ajuda, me ajuda. Deixa eu no like. Me ajuda. Nossa. Uhul. Ai, dois arqueiros. Dois arqueiros, galera. Me ajuda, galera. Socorro. Nossa, vocês viram? Não, de repente. E aí, dois arqueiros. Uhul. E aí? E aí? Vamos lá. Nossa, galera. Esse... Isso... E aí? Nossa, mano, é sério, esse vídeo tá sendo muito engraçado, galera Se vocês estão achando engraçado, vocês botam Hashtag sim Não, o chefão, galera Me ajuda, me ajuda Ele é muito forte, ele é muito forte Socorro, galera Deixa o like, deixa o like pra fortalecer Ai, socorro, galera, me ajuda Socorro Consegui Ai, não, socorro Ai, vai, vai, bonequinho, bonequinho Bate nele Seu bicho um bozinho, 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 bozinho Seu bicho malvado, seu malvado, vem Vem Tá com medo? Não Ai, socorro, gente Eu só tenho dois corações Toma Toma Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E assinar o sininho de notificação Pra receber os vídeos toda tarde Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau